Minha luz Já sei quem tu és Já amei tanto escuro na vida Averei para tudo que vinha E você irradiava tão perto Teu amor me acendeu Eu te vi Você me clareia Você me dá luz Você me deu luz Você me deu luz Me deu maior luz Você me clareia Você me dá luz Você me deu luz Você me deu luz Me deu maior luz Pelas estrelas Você me clareia Você me clareia Você me clareia Você me dá luz Você me deu luz Que tem maior luz Pelas estrelas O escuro caminho O sonho que presta Nos dias voltados Nessas horas você estava perto Nessas horas você me encontrava Nessas horas eu me iluminava Você me clareia Você me dá luz Você me deu luz Me deu maior luz Você me clareia Você me dá luz Você me deu luz Me deu maior luz Você me clareia Você me dá luz Você me deu luz Você me deu luz, me deu maior luz Você me clareia, você me dá luz Me deu luz, me deu maior luz